Glórias a Deus! Pai, a glória, o louvor, a adoração, o domínio, a exaltação, soberania sejam dadas a Ti. Somente a Ti. Tu mereces, ó Pai, o nosso louvor, a nossa glorificação. E nós estamos aqui, ó Pai, para tributar a Ti, ó Pai, a nossa exaltação, a nossa glorificação. Pai, abençoa cada vida aqui neste momento, ó Pai. Busca em Ti esperança, busca em Ti saída, busca em Ti solução, busca em Ti novas perspectivas. Pai, muda o quadro desta pessoa. Vem reverter, ó Pai, essa situação difícil, complicada, problemática, adversa, terrível que ela se encontra, Pai. Muda, transforma, modifica. Tu podes fazer, tu podes realizar, tu podes conceder, tu podes abençoar, tu podes, Pai, modificar essa situação. Nós cromamos a Ti, crendo e confiando no teu agir, Pai. Abençoa cada vida neste momento, ó Pai, que nessa madrugada, Pai, ela poderia estar dormindo, descansando, mas ela estar aqui, Senhor amado. A gente de Ti, crendo e confiando que tu podes, ó Pai, mudar a situação dela, pode reverter o seu quadro, modificar, alterar essa situação. Ó Deus amado, nós te pedimos neste momento, Deus, nós cremos em Ti, nós confiamos, ó Pai, por isso estamos aqui na Tua presença. A Te buscar, ó Pai, aclamar a Tua manifestação, o Teu poder, o Teu amor, o Teu agir, ó Pai, sobre cada vida, sobre cada pessoa. Pai, nós reclamamos agora vitória e bênção, Pai, vitória e bênção na vida de cada pessoa neste momento, Pai. Pela fé, nós reclamamos a Ti, crendo e confiando no Teu agir, em nome de Jesus.